O prefeito Dr. Cláudio Pereira tomou posse na última quinta-feira, 29 de junho, como coordenador da Regional Sul e Sudoeste da Frente Mineira de Prefeitos. O evento aconteceu em contagem e reuniu prefeitos, vereadores e parlamentares. O Conselho é comandado pelo presidente, prefeito de contagem, Alex de Freitas, e vice-presidente, prefeito de Uberaba, Paulo Piau. E tem a intenção de defender os interesses dos municípios com mais de 35 mil habitantes, que hoje somam um total de 85 em Minas Gerais. A conquista deve-se ao trabalho e comprometimento da administração e parcerias.